Você pode não conhecer Jerônimo, mas veja a opinião de quem conhece. Nós somos estudantes da Rede Estadual de Ensino e conhecemos o trabalho de Jerônimo e quem conhece Jerônimo não vota em Jerônimo. Ele não tem competência para esse cargo. Diante das estatísticas demonstradas, ele colocou a nossa educação lá embaixo. Quem conhece Jerônimo não vota em Jerônimo nem pensando. Tem 16 anos, não melhorou. O que vai mudar em mais 4 anos? É, quem conhece Jerônimo não vota em Jerônimo.